Meu Deus, que horror! Olha só o que aconteceu com o Venom, ele morreu! E aí, doutor, esse caso tem solução ou ele foi de base? Oi, eu lamento lhe informar, mas ele está morto! Não há nada que possamos fazer! Ai, que droga, mano! Mas que doideira! O Venom foi morto brutalmente! E aqui nós temos todos os suspeitos, e eu sei que foi você, Homem-Aranha! Ei, não fui eu! Claro que foi você, Homem-Aranha! Ele era o seu arco-inimigo! Vocês batalhavam sempre, eu tenho certeza que foi você! Não foi eu, eu estou falando sério! Então eu acho bem você me dar alguma explicação, porque o Venom não pode explicar mais nada, ele está morto! Ai, tá bom, eu vou te explicar o que aconteceu! Eu estava com o Venom ontem... Aí, Venom, eu vou te pegar na porrada! Ah, não! Você vai me pegar! É isso mesmo, Venom! Vou te tacar a teia e te destruir! Ah, não! O papai vai pegar o Venom! Eu vou ter que atropelar o papai, porque eu adoro o tio Venom! O tio Venom é muito mais legal do que o papai! E eu quero ser adotado por ele! Aí, papai! Você não vai bater no Venom! Vamos, tio Venom! Entra no carro! Vamos fugir daqui! Vai, vai! Entra logo! Entra logo! Yeah! Vambora! Tchau, papai! Que isso, Homem-Aranha! Então, o seu filho preferiu ficar com o super vilão do que ficar com você? Você é um bosta, Homem-Aranha! Tá, a gente já descobriu que não foi o Homem-Aranha que matou o Venom, mano! Então, quem será que foi? Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo, porque eu estou fazendo vários vídeos, assim, de investigação E vocês estão gostando muito! Isso está me deixando muito feliz, de verdade! E já que não foi o Homem-Aranha, quem sabe não pode ter sido você, Duende Verde! Ah, por que seria eu? Eu estava no mesmo time do Aranha! Eu odeio esse Venom! Quero dizer, odiava, né? Por que você odiava o Venom? Ele era um vilão, igual você! Porque ele era um vilão muito mais forte do que eu! E eu estava ficando com raiva! Ah, Duende Verde, então quer dizer que tu é um invejoso! Mas me conta logo, o que aconteceu entre você e o Venom? Conta pra gente, hein? Ah, tá bom! Foi assim! Eu estava no topo da montanha! Ah, Venom, você tem certeza que é seguro? Claro que é seguro, Duende! Todo mundo pula daqui de paraquedas! É bem tranquilo, vai ali na ponta, vai! Ai, mas eu estou com um pouco de medo, Venom! Mas tudo bem, eu vou ficar! Eu acho que aqui já está bom! Tá ótimo! Tomaço, Duende Verde! É melhor eu sair daqui! Que trollagem! Eita, pega! Então também não foi você, né, Duende? Toma essa martelada pra tu ficar esperto de não cair de novo em montanha! Tá, mano, mas já que não foi nem o Homem-Aranha, nem o Duende Verde... Pera aí! O que é que o Hulk está fazendo deitado? Hulk querer comida Hulk, acorda, Hulk, acorda Levantou, né, grandalhão? Mas o que você estava fazendo dormindo? Por acaso você estava com sono? Não dormiu à noite? Sem querer? Acabou matando o Venom? Foi isso, Hulk? Não, não Hulk não matar Venom Ah, então é bom você se explicar Por que você está tão cansado assim? O que você fez hoje à noite? Estava com ele não, né? Não, Hulk vai te contar o que aconteceu Aê, Hulk, vamos fazer uma brincadeira Brincadeira? Yeah, o Hulk ama brincadeira Quem conseguir contar até um milhão Primeiro, vence E ganha 10 mil reais Você jura? Hulk vai brincar Hulk consegue, Hulk consegue Será que consegue mesmo, Hulk? Mas pra isso você vai ter que estar Sem ver nada Tem que encostar ali na parede E ficar olhando pra parede E contando até um milhão Hulk vai contar Vem, Venom, vamos brincar 1, 2, 3 Olha que um ele imbecil 4, 5, 6, 7, 8 Ai, ai Eu vou ralar Eu vou deixar esse otário aí Essa foi a minha maior vingarice 998 mil 999 mil 999 1 milhão Venom, Venom Eu ganhei, eu ganhei Venom? Cadê meus 10 mil reais? Ah, já tá de noite Hulk morrer de sono Nossa, Hulk Eu sabia que você era burro Mas nem tanto Galera, olha só Não foi o Homem-Aranha Não foi o Hulk Não foi o Duende Verde Então nós temos 3 suspeitos O Sonic.x A Gwen E a Arlequina E podemos ver Que quem matou o Venom Matou com uma manchete Que é tipo uma faca Olha, não é querer falar não Mas a Gwen Adora cozinhar Ai, cala a boca O que que isso tem a ver? Na cozinha tem facas Sua idiota Ai, como você é nojenta Eu vou te bater O que que é isso, velho? Nossa, a Gwen tá metendo Pancada na Arlequina Para com isso Meninas Parem de brigar Vocês são do mesmo Do mesmo gênero Ei, sei lá Vocês tem que se unir E não ir uma contra a outra Eita, pega Eu acho que isso aqui vai dar ruim Gwen Para, Gwen Você acalma, Gwen Você acalma A Gwen tá muito nervosa, galera Isso é muito estranho Meu Deus O que que tá acontecendo? A Gwen simplesmente Desmaiou a Arlequina Toma essa, sua lacraia Dedo duro Peraí Dedo duro Então significa que foi você que matou o Venom Fui eu mesmo Quer saber? Eu quero que se dane Me conta então, Gwen O que que aconteceu, hein? Aquele Venom tentou me enganar A gente tava no topo do Maze Bank E ele mandou eu pular Venom Eu não vou pular É muito alto Ah, então você é fraquinha Ah, olha só, Gwen É só você pular Se você conseguir pular Você vai demonstrar que você é forte Ai, Venom Mas eu não quero pular Eu tô com medo Eu sou super heroína Mas isso aqui é muito alto Essa vai ser a minha maior vingarice Aí, Gwen É muito alto Então toma aça Toma essa Ha, ha Venom, seu salafrário Ainda bem que eu tinha paraquedas Senão eu iria morrer Quer saber? Eu vou voltar lá pra cima E eu vou matar ele Ah, cheguei Eu sei que a fraqueza do Venom é fogo Então eu vou fazer um círculo de fogo bem aqui E eu vou queimar E eu vou queimar o Venom E depois eu vou pegar a minha marreta E eu vou bem jogar a faca nele Legal Beleza Aqui já tem a gasolina Agora deixa eu pegar essa parada aqui Olha o que eu tenho Super interessante Oi, Venom Eu tô viva Deu certo, amigo Ah, ah Deu certo Droga, droga Era pra ela ter ido de base Ah, Gwen Que legal Deu certo, né? Deu sim, cara Agora vamos fazer uma brincadeira Fica parado aqui Que eu vou te mostrar uma parada Venom Ah, com certeza Aqui é seguro Vou ficar aqui Faz aí Olha essa brincadeirinha Que eu aprendi na escola Olha aqui Oxi Você não vai escapar, Venom Você não vai escapar, Venom Você não vai escapar Toma Manhattan Bem feita Agora é melhor fugir Antes que alguém descubra Meu Deus, Gwen Então foi você mesma Você tá presa Em nome da lei Pera aí, galera Se bem que ela é mulher Então isso pode se enquadrar Na lei Maria da Penha Como legítima defesa Você tá livre Yes Eu espero que vocês tenham se divertido Com essa brincadeira de hoje Até o próximo vídeo E se você gostou desse Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui do lado Onde a gente descobre Quem é que matou o Homem-Aranha No GTA V Um beijo, um queijo E até o próximo vídeo de investigação Aqui no canal Brick Go!